Ah, yo, pedi energia mano sem calor, isso aqui não preciso de energia e a gama é gerador Cê pega a visão que hoje aqui cê caiu e na batalha sabe muito bem que sobressai Você é gerador, só rima nem arcaica, não que te mata a luz do sol, energia fotovoltaica Tá entendendo? Espero que a casa não caia, mano cê é pequeno, cê é tarzante, cê é babalha A verdade olha só nesse início, o cara tá achando que MC é falar palavra difícil Cô é mano, deixa eu te falar, então cê percebe que na batalha você hoje vai apanhar Não é palavra difícil, é decência, é decência na rima, coerência e referência, tá entendendo? Na hora eu sigo suave, coerência e referência são coisas que tu não sabe Só que eu posso aprender, entende como eu chego fazendo freestyle aqui na R&P Até porque meu mano olha só, eu curto o clima, coisa não aprendo na escola, aprendo na batalha de rima Aprende na escola, aprende aqui na rima, aprende na rua e toma uma chacina, toma uma porrada Aqui de rima, porque eu tô aqui rimando agora, chega calma e mantém a disciplina Mantém a disciplina, improvisado pode até ser disciplina, hoje você é reprovado Então, cê para pra pensar, porque é meio difícil, você é burro e nunca aprenderá Aí na moral, no improvisado, porque vou seguindo agora meu mano, meu aliado Aí cê tá ligado, é sem calma, é disciplina, tu tá expulso da escola, que eu já sou diretor Aí na moral, tranquilão, cê é diretor, mas hoje aqui eu vou tirar sua direção Cê para pra pensar, olha só no argumento, pra mim passa de ano, hoje eu roubo seu documento Aí na moral, tranquilão, vou fazendo agora freestyle e negociação Sabe por que uma coisa é lógica, você pode roubar meu documento, eu tenho a identidade própria É isso aí rapaziada, barulho para o primeiro round aí Vamos jogar o bagulho round para o round, certo? Então aí, mão para o alto e barulho, quem gostou do primeiro round da MC Agame? Mão para o alto e barulho, quem gostou do primeiro round da MC Doug? Barulho Doug? Barulho e Agame? Só mão para o alto e agamei, rapaziada Só mão para o alto e MC Doug? Doug 1 a 0, certo? Prossegue a no beat aí, quem terminou começa Ei Ei, 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 ei Tu tem o cano grande, o verso é sem treta Se botar uma toca branca é igual um balão da lei seca Ai, vai ficar feio demais Doug, irmão, não mostra aqui que é bem sagrado Eu tenho cérebro gigante, você é burro É cérebro gigante, mano, e você é o cérebro Aí, cê para pra pensar Invento as palavras pra poder te esculachar Não é cérebro, na verdade eu uso cérebro Se você tentar passar os portões eu guardo, sou cérebro Entendeu, meu mano? Mitologia O Doug vai fazendo agora freestyle sem hipocrisia Tá ligado? Olha só que eu não brinco Mitologia, mais um otário fica preso no labirinto Aí, agora vai apanhar demais Porque se é papo de batalha o Iagame bota gás É mitologia, mano, eu chego aqui sem dó Eu sou Rodrigo Minotauro enquanto tu cheira popó Aí, tá entendendo? Pegou essa visão? Como é que eu faço o trecadilho na situação? Isso aqui é o nosso é desse, essa é a hipocrisia É que é a pôr, meu aliado, aqui é pique poesia Aí, cê para pra pensar É meia manjada, mas a resposta é que eu venho pra te atacar É manjada, já é manjada pra caralho Aí, cê tá ligado, mano, que eu chego e te avacalho Sua rima é manjada, meu mano, eu sou verdadeiro Sua rima é tão manjada, igual você manja no rolo dos outros no banheiro Ó papão, e é por isso na improvisação Sabe por quê? Olha só, é eficiente Esse otário aqui foi lá e fez dedo de Clara Lima de Polidense Tentei, tem, tem, barulho pra metade rapaziada Eu não duvido mais de nada Mas é isso aí Barulho, mão pra cima, quem gostou mais da rima do MC Dog? Barulho, mão pra cima, quem gostou mais da rima do MC Agame? MC Agame? MC Dog? Uau, barulho, quem quer ver terceiro round aí, rapaziada? Barulho, na moral, quem quer ver terceiro round aí? Terceiro round bate e volta, quem terminou começa Naquela hora da mitologia você fugiu do assunto Você sabe muito bem que agora na batalha vi pra defunto Até porque, meu mano, vira defunto Você é pé separado e nunca que vai ser pé junto É o quê? Entendi o que você falou Aí, tipo pé junto, você se embolou Tá entendendo? Foi o que você fez na sua rima Meu mano, fica calmo e mantenha sua adrenalina E por isso, meu que sabe, vai ficar em decadência Não entender o que eu falei Depois eu que não sei referência É bem difícil Sua contradição aqui é precária Sendo que sua rima, mano, sempre vai ser salatralha É claro, mano Deixa eu te explicar Não é só citar referência Você tem que saber usar Aí, tá entendendo, meu mano? Não procedeu Não que adianta citar pra você e os outros não entender Isso que você fez no primeiro round E a polícia na batalha sabe que nem é underground Os outros entendem sim, pode par É porque você é burro Tem que estudar pra poder vir batalhar Pô, você que mata aula pra vir pra roda Aí quer falar essas coisas comigo, mano Essa parada aí que é foda Aí mata aula pra vir pra roda, meu mano Mando não procedeu E no final do ano repete Depois você nem sabe por quê Não, não acontece, não repete Sabe por quê, meu mano? Nem prego a matéria no dia seguinte É responsabilidade Coisa que tu não tem E é por isso na batalha Sabe que a gente não vai além Pega a matéria no dia seguinte E aqui na improvisada Então faz isso mesmo Que no freestyle tu toma porrada Não adianta, mano Eu sigo a rima em brasa Você vai voltar vermelho de vergonha pra tua casa Tentei barulho pra batalha, rapaziada Entendeu, bonitinho? Aí, rapaziada Mãe por alto e barulho Quem gostou mais da rima é do MC Doug MC Agambe Barulho MC Agambe Barulho MC Doug Mão por alto MC Doug, rapaziada Conferiu o Nego Drango Conferiu o Doug Conferiu o Agambe Geral Mão por alto MC Agambe Dabulho MC agambe Come a genteactus barulho MC Charmbe Jogos Mari Mão por cima Mão por alto MC Agambo Mãoospira Clube